E aí pessoal do YouTube, de volta aí com mais um vídeo aí pra vocês galera, dessa vez pessoal Antes né, aliás, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal galera, ajuda aí o Paraibana a chegar a 100 inscritos Comenta que eu vou estar respondendo a todos, compartilha nas redes sociais esse vídeo Deixa o like pessoal, pra o YouTube entender que o vídeo é bom e ele recomendar para mais e mais pessoas Beleza? Então eu tô de volta aí pessoal, com o vídeo aí do cofre né Todo mundo sabe aí, quem acompanha o canal aqui, nós estamos aqui em 8 pessoas juntando durante um ano né Cada pessoa junta o seu valor para vermos quanto que conseguimos juntar Isso é meio que um meio educativo aí de você juntar uma graninha né, sem gastar muito Então eu deveria ter feito no dia 30 do 1, né, o meu quinto mês de 2021 Ou seja, no dia 30 de fevereiro, de janeiro não deu Que eu vou fazer hoje pessoal, vamos ver quanto é que eu tenho né Último mês aí ó, eu tive 205 reais e 75 centavos Aí por aqui galera, essa brecha aqui é onde eu coloco o dinheiro, beleza? Eu selei aqui embaixo né, pra quem não sabe aí, fiz esse cofrinho aí de papelão E aí, o que vai acontecer é que eu vou abrir aí pra vocês verem né Você que não é inscrito aí, que tá vendo esse vídeo aí, ajude o paraibano, se inscreva Comente que eu vou estar respondendo a todos vocês, aqui eu passo um durex galera Pra colar né, as partes durante cada mês Se inscreva aí, ajude o paraibano Comente que eu vou estar respondendo a todos vocês, eu posso até demorar um pouco galera Mas eu irei buscar sim e responder a todos Todos os comentários, sem nenhuma exceção Vamos lá né, tá aberto aqui ó Eu vou despejar aqui o dinheiro e mostrar pra vocês quanto que eu tô conseguindo juntar Quanto é que eu já tenho né, na verdade Esse aí é o meu quinto mês Não tem nenhum dinheiro, não tem nada mais pessoal dentro ó Tá seco Então vamos lá, aqui tá o dinheiro né Aqui tá todo o dinheiro galera Então eu vou fazer assim ó Vou separar aqui as maiores logo Certo, eu vou contar aqui com vocês ó Aqui ó, vinte Ó, quarenta Cinquenta Sessenta Sessenta Setenta galera ó Setenta, eu vou colocar aqui de lado Oitenta Oitenta Noventa 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 e cinco Cem reais ó Cem reais Cem né Cento e dez Cento e quinze Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e quarenta Cento e quarenta Cento e quarenta e cinco Cento e cinquenta Cento e setenta Cento e quarenta e cinco Cento e quarenta e cinco Vê se tem mais algum aqui Aqui é só de dois Cento e setenta e cinco Eu vou colocar cinco de um real pra fazer cento e oitenta Cento e setenta e seis ó Cento e setenta e sete Cento e setenta e oito Cento e setenta e nove Cento e setenta e nove Mais um real aqui Cento e oitenta Galera Cento e oitenta Arredondado Ele já vai de dois Um Dois Três Quatro Cinco Cento e noventa Um Dois Três Quatro Cinco Duzentos Um Dois Três Quatro Cinco Duzentos e dez Um Dois Três Quatro Cinco Duzentos e vinte Duzentos e vinte e cinco Duzentos e vinte e cinco Essa tá bem novinha Duzentos e vinte e cinco Aí lá Vamos pegar aqui A gente de um real Galera Duzentos e vinte e cinco Duzentos e vinte e cinco Duzentos e vinte e seis Duzentos e vinte e seis Vou colocar aqui Duzentos e vinte e oito Duzentos e vinte e nove Duzentos e vinte 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 e 259 galera, 259 aqui com R$1,260, vamos lá, 260, pegar de 50 para facilitar, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 pessoal, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 273, 274, 275, 276, 277, 278 galera, 279, 280, 281, 281 reais pessoal, esse foi o que eu consegui juntar nesse mês, 283, então o que é que vai acontecer, vou anotar aqui, 281 galera, então tive um avanço aí, de 255 para 281, 281, está meio falhando, mas é isso galera, olha aí, 281 reais pessoal, esse mês, então o que vai acontecer pessoal, esse dinheiro vai voltar para cá, para dentro da caixa, do mesmo jeito que está aqui, eu jogo aqui dentro pessoal, todo o dinheiro, e daqui a um mês, eu volto, abro, e conto novamente quanto é que tem dentro, entenderam? Então é isso galera, vou ficando por aqui, forte abraço a todos vocês, se inscreva no canal mais uma vez, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos, deixa o like para o YouTube entender que o vídeo é bom, fiquem todos com Deus, sejam todos bem-vindos, e até o próximo vídeo galera, até mais, muito obrigado a todos.